O Banho Patos Online conversa agora com o comandante-geral Sérgio Fonseca, que vai fazer uma avaliação desses primeiros momentos aqui do São João de Patos. Uma avaliação extremamente positiva, né? Nós vamos manter o mesmo esquema de trabalho que fizemos ontem, foram cerca de 300 policiais militares. Logo no início da festa, conseguimos fazer a prisão de um elemento com um revólver calibre T-8, tentando entrar no local de festa. Ou seja, nós percebemos aí que o esquema de segurança está muito bem feito. Agora é importante também salientar que tivemos muitos registros de furto de aparelhos celulares. Inclusive tivemos informações que a Polícia Rodoviária Federal, já no estado vizinho aqui do Rio Grande do Norte, conseguiu fazer a prisão e a apreensão de alguns aparelhos celulares que muito provavelmente foram furtados aqui no terreno do Foró. Então é importante que as pessoas que fizeram registro na delegacia procurem a delegacia para que possam haver esses aparelhos. O povo paraibano se identifica muito com o São João. Nós fazemos realmente o melhor e o maior São João do mundo, literalmente. E aqui eu não falo só de Campina Grande, eu falo de João Pessoa, de Bananeiras, de Patos, de Santa Luzia, acabei de vir de lá. Ou seja, é uma tradição do nosso povo. A nossa venda é o nosso maior calendário e a Polícia Militar vem se desdobrando para poder fazer o policiamento das festas, mas também cobrir, logicamente, todas as cidades. Para que você tenha ideia, ontem nós estávamos fazendo uma videoconferência com o nosso estado maior estratégico, já que eu vim aqui para o sertão. Até o dia de ontem nós já tínhamos 1.549 eventos solicitados no São João para esse período junino no ano 2024, ou seja, a Operação São João 2024. Para a gente fazer uma referência com o ano passado, foram 976. E quando a gente vai para o ano de 2022, foram 543 eventos. Ou seja, nós praticamente dobramos o número de eventos de um ano para o outro e esse ano a gente aumenta em quase 60%. E isso demonstra o quanto a população paraibana gosta do São João, mas que também atrai muita gente, muitos turistas. O São João da Paraíba não é mais só do paraibano, é de todo o povo do Brasil e de povos de outros países também, né? Sem dúvidas. O senhor falou, comandante, a respeito do São João de Santa Luzia, eu quero aproveitar a oportunidade para perguntar também como que está lá o esquema de segurança e quais também as avaliações que já podem ser feitas diante, acreditar as ocorrências que possam ter acontecido por lá para Santa Luzia. Olha, o São João de Santa Luzia está bem tranquilo. Nós deixamos lá comando o Capitão Carneiro, fizemos a pré-eleção com toda a nossa tropa. Lá nós estamos com cerca de 200 policiais, um pouco menos do que aqui em Patos. O São João de Patos atrai mais multidão nesse momento. O São João lá de Santa Luzia está mais tranquilo, bem mais família, muitas crianças. E a avaliação muito positiva lá. Ok, comandante, agradecer pela entrevista, pela disponibilidade e parabenizar a Polícia Militar pelo brilhante trabalho. Eu é que agradeço e mando aqui um beijo no coração de todos os policiais militares do Estado da Paraíba, porque, como eu sempre digo, é um orgulho comandar essa tropa. José Filho para o Patos Online. Obrigado. Obrigado.